E aí Kelvin Lopes do Youtube, é nóis, é nóis, é nóis Sexta-feira chegou, é só gilete, nóis o líder Sexta-feira chegou, é só gilete, nóis o líder Sexta-feira chegou, é só gilete, nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis Xerecão raspado, tô fudendo mesmo Tá cheirosa do beijo, tá raspadinha, chope mesmo Tá cheirosa do beijo, tá raspadinha, chope mesmo Xerecão raspado, tô fudendo mesmo Oi, que cá no pai, cê tá no pai Quica no pai, cê tá no pai Oi, quica no pai, senta no pai, quica no pai, vai porra Pesadão, DJ má, DJ má, DJ má, DJ má, moleque, que tu achara E aí Kelvin Lopes, pra mim tu é o mais pica danado Sexta-feira chegou, é só gilete no azuliz Sexta-feira chegou, é só gilete no azuliz Cheiro é que é o raspado Cheiro é que cheiro é que é o raspado Tô fudendo mesmo, cheiro é que é o raspado Tô fudendo mesmo, cheiro é que é o raspado Tô fudendo mesmo, tá cheirosa do beijo, tá raspadinha em chão pro mesmo Tá cheirosa do beijo, tá raspadinha em chão pro mesmo Cheiro é que é o raspado, tô fudendo mesmo Oi, quica no pai Senta no pai Oi, quica no pai Acesse www.youtube.com.br